No oitavo dia Deus nos fez a rosa E entregou-a a um anjo bom Que pelas madrugadas Esca os olhares Vida iluminada O anjo se faz de estrela E reflete poesia Nos mares desse mundo Nas pedras gerais Para nos lembrar Se a vida breve Devo olhar o céu Garimpar estrelas E despetalar canções No oitavo dia Deus nos fez a rosa E entregou-a a um anjo bom Que pelas madrugadas Que pelas madrugadas Esca os olhares Vida iluminada O anjo se faz de estrela O anjo se faz de estrela E reflete poesia Nos mares desse mundo Nas pedras gerais Para nos lembrar Se a vida é breve Eu devo olhar o céu Carimpar estrelas E despetalar canções Cosas Amém.